O projeto de lei orçamentária de 2023 pode ser apresentado até o final de semana na Assembleia Legislativa. A importância da inclusão na vida das pessoas surdas. O presidente do TRE fala sobre as novidades nas eleições deste ano. Esses e outros destaques agora no Primeira Hora, que já está começando. A Lei Orçamentária para 2023 prevê 44 milhões em investimentos para o Estado. A expectativa é que a proposta chegue até o fim de semana na Assembleia. As informações com Rubens Cardiga. A Assembleia Legislativa recebe nos próximos dias o projeto de lei do Orçamento Estadual de 2023, que deve ser encaminhado pelo Governo do Estado. Os parlamentares vão apreciar o texto nos próximos dois meses e que prevê uma receita total, segundo a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, de 44 bilhões de reais. O valor será distribuído entre as pastas, com a saúde recebendo 8 bilhões e 850 milhões de reais, e a educação 5 bilhões e 660 milhões, sendo os maiores orçamentos do governo catarinense para o próximo ano. Dois são os destaques nos investimentos direcionados pelo Executivo para a Saúde de Santa Catarina. São 608 milhões de reais para a política hospitalar catarinense e 245 milhões para as cirurgias eletivas. A projeção da Secretaria de Estado da Fazenda é de crescimento orçamentário na ordem de 16,5% em comparação com o deste ano, mesmo com a redução do ICMS da gasolina, etanol, comunicações e energia elétrica. Entre tantos trabalhos que devem ser reconhecidos hoje, nós vamos destacar o dos intérpretes de Libras. São eles que dão voz e conhecimento a pessoas surdas através da língua de sinais. Desde 2004, uma resolução da mesa diretora da Assembleia Legislativa determina que as transmissões da TVA, emissora do Parlamento Catarinense, tenham intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Quem acompanha as sessões ordinárias dos deputados, entre outras atividades da Assembleia, já percebeu que esses profissionais estão presentes. É uma grande conquista já, onde a gente chegou, onde a comunidade surda está inserida. Mas ainda falta, falta em algumas situações, o surdo ainda está inserido. O surdo não só se interessa pelas causas da deficiência dele, ele se interessa pelas causas da cultura, pelas causas do esporte, pelas causas de várias coisas. Cada pessoa individual tem os seus interesses. A Beatriz trabalha como intérprete de Libras há quase quatro anos na Assembleia. Ela fala do que despertou o interesse pela profissão. Deve ter uns 10, 15 anos, eu tinha amigos que eram surdos e eu comecei a me interessar pela causa deles. Então, eles começaram a me ensinar. Com o tempo, eu pude fazer um curso bem rapidamente e bem básico. Porém, eu vi a necessidade de estar mais inserida e me qualificar mais para esse trabalho. Então, eu comecei a fazer faculdade de letras Libras, para ter uma qualificação melhor, para ajudar. A inclusão dos surdos na sociedade continua um grande desafio, mesmo em 2022. Uma alteração na Lei de Diretrizes da Educação, feita no ano passado, busca mudar este cenário, para que a língua de sinais seja inserida na sociedade em geral. O trabalho da pesquisadora Ronice de Quadros, na Universidade Federal de Santa Catarina, busca inserir a Libras como patrimônio linguístico do Brasil. É uma lei, na verdade, do Ministério da Cultura, para tentar identificar todas, mapear todas as línguas brasileiras que existem no Brasil. A Janine, que nasceu sem poder ouvir, mostra como se interessou em contribuir com a Associação dos Surdos da Grande Florianópolis, entidade na qual atua há 15 anos. Fiquei muito admirado com a comunidade surda, não com a cultura, com a identidade, com tudo que estava ao meu redor. E aí eu senti que isso me representava. Então, com esse contato com os surdos, com vários amigos, foi crescendo. E eu queria saber mais o que era essa identidade, esse apoio. E aí eu aceitei fazer parte da associação. E é na união de esforços de muitas pessoas ao longo dos anos que a comunidade de surdos se insere na sociedade, no registro deste 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo. Bom, você... opa! Você já sabe, né, que a qualquer momento, um recenseador pode bater aí na sua porta. A orientação é recebê-los bem e responder corretamente a todas as perguntas. E o IBGE recebeu observadores internacionais dos países da América Latina. Eles participam de uma série de atividades, como explica o superintendente local do órgão no Estado. Observadores do Chile, do Peru, também do Fundo de População das Nações Unidas e também da Agência Brasileira de Cooperação. O objetivo desse projeto, que a gente chamou de projeto Observa Censo, é justamente fazer uma troca de melhores práticas, de tecnologias, um conhecimento, conhecer como funciona o censo dos outros países, mas, sobretudo, para que eles conheçam o censo demográfico aqui no Brasil. Os profissionais de outros países chegam em busca da experiência utilizada no Brasil na coleta de dados. O IBGE já faz censo totalmente digitalizado desde 2010. Agora, em 2022, nós tivemos alguns outros avanços tecnológicos e isso é importante para países como o Peru, por exemplo, cujo último censo foi em 2017 e ele ainda foi totalmente em papel. O próximo censo do Peru está programado para 2025 e eles pretendem utilizar a tecnologia que é utilizada aqui no país, que é um censo totalmente digitalizado. Os observadores internacionais aprendem com o censo realizado no Brasil, ao mesmo tempo que reforçam a transparência e a qualidade dos dados levantados no país, chancelando o trabalho do IBGE. Os peruanos deixam o formato analógico e incorporam o processo digital de levantamento de dados. Estamos aprendendo porque é a primeira vez em meu país que se vai realizar um censo, um censo de direito em vários dias, utilizando diferentes modalidades de comunicación com os cidadãos peruanos para recolher informações via telefónico, via web, via uso do dispositivo, neste caso, smartphone. Então, é um motivo de aprendizagem e levar todas as boas experiências que se estão aplicando aqui. E os observadores internacionais também acompanham o trabalho de campo dos pesquisadores do IBGE. Primeiro, temos ido a as edificações para ver como é a dificuldade de os recensistas, que se chamam aqui, a conseguir a informação através dos intercomunicadores. Depois estamos indo a os tratos de ingresos medios para ver como responde a população e realmente felicitar o IBGE porque o pessoal que tem capacitado é muito bom. O censo de 2022, iniciado em agosto e que finaliza a coleta de informações da população brasileira até 31 de outubro, vai atualizar o número de pessoas que vivem no país, além de características básicas do cidadão, como renda, escolaridade, entre outras. A seguir, as últimas informações sobre as eleições deste ano. Segura aí que a gente já volta. De volta com o Primeira Hora e a previsão do tempo para hoje aqui no Estado. De acordo com a EPAGRE-Cira, nuvens com condição de chuva na maioria das regiões no litoral e as áreas próximas a qualquer hora devido à circulação marítima e também no oeste a partir da tarde. Temperatura baixa. No oeste a máxima é de 20 graus. Na Serra 23, no sul do Estado 14 graus. Na Grande Florianópolis os termômetros podem chegar a 19 graus. Vale do Itajaí 17 e no norte 20 graus. Hora de abrir espaço para as redes sociais da Assembleia. O Tiago da Luz hoje vai falar de gestação múltipla. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cláudia. Bom dia a você que acompanha o Primeira Hora. Bem, quando ficamos sabendo que alguém está grávida, uma das primeiras perguntas é será que serão gêmeos? Agora imagina uma gravidez de trigêmeos ou mais. Aqui em Santa Catarina temos vários casos de gestação múltipla e é sobre isso o destaque das redes sociais da LESC de hoje. Nós temos um post lá em nosso Instagram com a história das quíntuplas de Braço do Norte que são beneficiadas com o programa Gestação Múltipla do Governo do Estado. É uma nova lei aprovada aqui na LESC e que já está valendo. Ela amplia a idade do benefício de 12 anos para 18 anos. Além do post do Instagram, nós temos uma matéria da TVAW no nosso canal do YouTube sobre esse assunto. Basta procurar arroba Assembleia SC para conferir este e outros conteúdos. E antes de encerrar, eu quero lembrar que nós estaremos fazendo uma cobertura especial das eleições deste domingo junto com a TVAW e todos os perfis da LESC nas principais plataformas sociais. Fique ligado com a cobertura e participe das eleições deste ano. Eu volto com você, Cláudia Alves. Valeu, Tiago. Está tudo programado, hein? Para todo mundo aqui da Diretoria de Comunicação trabalhar neste domingo. Eleições 2022, a gente continua falando sobre isso. Os candidatos não devem espalhar material de propaganda na véspera do dia da votação, ou seja, no 1º de outubro, no sábado. O documento foi assinado pelo corregedor do TRE do Estado, desembargador Alexandre de Vaneco. A intenção é inibir os abusos e também os prejuízos. A medida da Justiça Eleitoral quer conscientizar candidatos e candidatas, partidos políticos, coligações e federações para manter a limpeza nas cidades e a preservação do meio ambiente. Quem praticar a irregularidade se arrisca a incorrer em auto de constatação e haver autuação no processo judicial eletrônico como representação criminal, notícia crime. E a gente continua falando de eleições. Você sabe o que é permitido ou não no dia das eleições? Então é bom você ficar ligado na reportagem. No dia da eleição, alguns comportamentos e práticas que normalmente não configuram infração podem ser considerados crime eleitoral sujeitos à multa e detenção. Por isso, é preciso ficar atento às regras. A lei eleitoral proíbe ao eleitor distribuir materiais de campanha no dia de votação ou tentar persuadir outros eleitores, o que configura a boca diurna, promover e participar de aglomeração ou manifestação de eleitores em prol de algum candidato ou partido, portar telefone celular na cabine de votação ou qualquer tipo de equipamento eletrônico que possa comprometer o sigilo do voto, como câmera fotográfica e filmadora. Eleitores que forem flagrados cometendo algum desses crimes eleitorais poderão pagar multas que variam de mais de R$ 5 mil até quase R$ 16 mil ou ainda cumprir pena de seis meses a um ano com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. Já outros comportamentos são permitidos ao eleitor usar de forma silenciosa camisetas, broches, adesivos e até bandeiras do seu partido ou candidato, levar papel com o número dos candidatos anotado na cabine de votação, fazer publicação nas redes sociais sobre o seu voto, entrar acompanhado de criança na cabine de votação, desde que isso não prejudique o sigilo do voto, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem se dirigir à cabine de votação com um acompanhante, sem a necessidade de aviso prévio ao juiz eleitoral. O site do Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza o manual e cartilha da propaganda eleitoral contendo todas as orientações aos eleitores e candidatos. E hoje o Marcelo Espinosa, jornalista da Agência L, vai falar sobre os candidatos que irão disputar um cargo aqui na Assembleia Legislativa. A maioria nunca teve cargo elitivo. Olá Cláudia, uma saudação para quem acompanha a TVAO. Vamos trazer mais curiosidades a respeito desta eleição para a Assembleia Legislativa. 70% dos candidatos à Assembleia nunca ocuparam ou nunca foram eleitos para um cargo eletivo. Ou seja, a maioria dos candidatos, digamos assim, é inexperiente ainda nessa questão de exercício de cargo eletivo, que é aquele cargo para o qual você é eleito. Essas pessoas, muitas delas provavelmente, já exerceram cargo de secretário ou mesmo cargos públicos na estrutura estadual ou municipal, mas nunca foram eleitas de fato para um cargo. Entre elas, nós temos ainda cerca de 190 que nunca disputaram uma eleição, ou seja, são pessoas novatas em eleição, vão disputar pela primeira vez uma eleição. Além dessas pessoas que não têm experiência, nós temos aqueles que já são bastante experientes. E aí nós temos alguns números interessantes. Por exemplo, dos quase 600 candidatos à Assembleia, 41 são ex-prefeitos. Já foram prefeitos de municípios catarinenses, inclusive quatro deles renunciaram esse ano para poderem estar aptos a disputar a eleição para a Assembleia. Nós também temos 65 vereadores, ou seja, do total de candidatos à Assembleia, mais de 10% atualmente exerce o mandato de vereador em vários municípios aqui do nosso Estado. Nós também temos casos de ex-deputados estaduais que estão tentando voltar à Assembleia. São 32 candidatos que já exerceram mandato, já foram eleitos aqui para a Assembleia, não voltaram em eleições seguintes e agora tentam retomar aqui uma cadeira na casa. Além disso, há oito vice-prefeitos, oito vice-prefeitos catarinenses que querem trocar as prefeituras de suas cidades pela Assembleia Legislativa. Com relação às profissões, os empresários são a maioria. Dos quase 600 candidatos, 108 declararam à Justiça Eleitoral que são empresários. Depois nós temos na sequência advogados, que são 64, e professores com 41 candidatos. Mas há candidatos de várias profissões, inclusive aqueles que não declararam profissão, que se declararam como outras profissões. São quase 73 casos de pessoas nessa condição. Eu volto com você, Cláudia. Bom, não vou agradecer o Marcelo ainda porque ele conversou com o presidente do TRE, o desembargador Leopoldo Augusto Brigma. Entre os destaques, ele falou sobre novidades das eleições deste ano. TVA na cobertura das eleições 2022 e nós vamos conversar agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Leopoldo Brigma. O nosso assunto, evidentemente, são os preparativos para a eleição que se aproxima e também assuntos relacionados ao eleitor catarinense que vai às urnas no dia 2 de outubro, próximo domingo. Sembargador, obrigado pela presença. Bom, primeiramente, como estão os preparativos da Justiça Eleitoral em Santa Catarina para essa eleição? Nossos preparativos envolveram mais de 27 mil atos até esse momento e no próximo domingo a nossa força-tarefa estará totalmente apta para receber todos os eleitores do Estado de Santa Catarina para exercer a cidadania, que é o ato maior de uma eleição. Atualmente, até o momento, tudo transcorrendo dentro do esperado. Não há nenhuma situação que deixe o tribunal sobre aviso. Clima calmo. Independente disso, nós criamos o nosso gabinete de pronta resposta. Ou seja, desde a Selesc até a Polícia Federal estarão no dia de prontidão, digamos, para qualquer fato que possa acontecer, que não esteja no organograma. Por exemplo, um ciclone, como aconteceu há poucos dias, que pode, de repente, envolver algum problema de eletricidade, de deslocamento em rodovias. Quanto à eletricidade, o problema é o de menos porque a urna eletrônica tem uma bateria com capacidade de 13 horas. A eleição não para com a luz, mas nós podemos ter fatos que ocorram no sentido de interromper uma via ou coisa semelhante. Então, esse grupo que está montado, esse gabinete de pronta resposta, ele vai estar apto para qualquer situação que se apresente no dia 2 de outubro. Quais são as principais novidades que o eleitor catarinense tem para essa eleição? As principais novidades que o eleitor vai ter, uma é a possibilidade dele ir no tribunal, pegar um aplicativo e fazer a leitura do boletim, que é o nosso QR Tote. Nós temos um convênio que firmamos com o Ministério Público, essa ferramenta foi criada dentro do Tribunal Regional Eleitoral, e ela foi colocada à disposição do Ministério Público de Santa Catarina, onde cada comarca tem um promotor eleitoral, e ele, independente da retirada de qualquer pendrive de resultado, levar o juiz da comarca, levar o TRE e mandar o resultado para o TSE, imediatamente, qualquer representante do Ministério Público que estiver trabalhando naquele dia, ele vai fazer a leitura imediatamente do boletim de urna, que é a primeira informação que sai da urna, que é aquela que fica com o presidente da mesa, é entregue a todos os partidos, e para aqueles que tiverem interesse, até o rolo de papel terminar. A gente tem a capacidade de, num momento, emitir 10 boletim de urna. Então, feita a leitura, saber-se-á o resultado antes de que seja divulgado definitivo pelo TSE. Então, essa é a grande novidade, é uma criação nossa. Amanhã, o Tribunal Regional do Maranhão vem ver esse material, vem conhecer para aplicar lá também, porque eles também querem mostrar o quanto é transparente a urna eletrônica. Porque a urna eletrônica é um liquidificador. Ninguém, nenhum hacker acessa um liquidificador. Por quê? Porque ela é ligada na luz elétrica, ponto. Então, tudo que ali tem é o que vai ser feito pelo eleitor. Ou seja, é uma antiga máquina de calcular, com um rolinho de papel que vai dizer o que você votou ou quem deixou de votar, ou nulo ou branco. E a segunda novidade é o terminal do mesário. O que é o terminal do mesário? Porque o Legislativo, quando fez as questões que envolvem a eleição, ele disse o seguinte, que tem que ter uma sequência lógica para votar. Não é chegar lá e achar que pode votar do presidente até o deputado federal, ou do senador para presidente, ou do senador para deputado federal. Não, tem uma sequência lógica. O que acontece? Você primeiro vai votar em deputado federal, deputado estadual, senador e seus suplentes, governador e seu vice. Isso tudo vai aparecer na tela. Antigamente, é uma outra novidade, o senador vão aparecer todos os suplentes dele. O governador vai aparecer, o vice-governador e o presidente também a foto do vice-presidente. O que é isso? Isso facilita que se o senhor for votar e quebrar essa lógica, o mesário vai dizer, seu Paulo, o senhor está errando na sequência lógica. O senhor não está votando direito. Ele não tem, obviamente, acesso a quem ele está votando. O mesário tem condição de dizer que ele está seguindo o caminho errado. Ele vai dizer, seu Paulo, o senhor tem que começar do deputado federal, que são quatro dígitos, o próximo serão cinco dígitos, que é para deputado estadual, depois três, que é para senador, depois dois governador e depois dois presidente da república. Repito, o mesário não sabe em quem o eleitor está votando. O que ele sabe lá é que o eleitor está numa sequência errada de votação. para que não aconteça aquelas fake news de a pessoa chegar na hora e dizendo que está votando em Y e está saindo o X. Então, esse sistema foi implementado pelo ITSE para que isso não aconteça, para que o eleitor tenha consciência do que está fazendo. Mas se ele, nesse momento, se perde, uma pessoa idosa, uma pessoa que não tem grande afinidade com o aparelho, o mesário vai ter a capacidade de dizer que ele está fazendo essa sequência errada e que ele deve seguir essa sequência que o Poder Executivo ou o Poder Legislativo determinou em lei. Agora sim, brigadão Marcelo. E a entrevista completa você acompanha nesta quinta-feira na programação da TVA e no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Bom, a primeira hora termina aqui. Um bom dia para você e até amanhã.